Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que estejam bem, crochetando bastante, com muita saúde. Gente, tô aqui eu gravando um suplá quadrado pra vocês. Cadê o que tá pronto, gente? Ai, deixa eu ver onde tá aqui. Achei, tinha caído no chão, gente. Olha aqui, tô gravando esse suplazinho quadrado pra vocês. Coisa mais linda, é um mega suplá, tá? Porque ele é grandão. Eu lá no vídeo tenho a medida, gente. Eu não tô agora de cabeça com ele. E ainda não tá anotado porque eu costumo medir e pesar no final, tá? As peças. Então, eu tô gravando esse suplazinho quadrado, tô fazendo com as cores do Natal, bem facinho. Logo vai sair o vídeo aí pra vocês. Aí, tô fazendo com as cores do Natal, ó. Aqui onde é o preto, eu tô fazendo o verde. Aqui onde é o azul, o vermelho. Essa faixinha preta, tô passando o branco. E aqui eu vou fazer a faixinha de verde. Mais duas carreirinhas aqui de vermelho. Enfim, gente. Tô aqui faz uns dias já que eu estou pensando num comentário que teve aí num vídeo meu. Acho que foi o antepenúltimo vídeo. Depois vocês olham aí. É um vídeo que eu falei sobre o YouTube, né? Os negócios de criança. E aí, teve um comentário. Primeiro teve da Marina Alva Cardoso, que ela comentou. E depois, a Larissa Modesto também comentou. Beijo pra vocês, viu, gatas? Então, elas comentaram, gente, sobre uma coisa muito interessante que eu já comentei com vocês. Vocês já pararam pra pensar, meu povo? Se amanhã, hoje, amanhã, não existe mais o YouTube? Gente, imagina! Sei lá, de repente, dá um boom aí, como eu digo, da internet. Coisa de computador, coisa de internet, gente. Desculpa, mas é uma coisa que eu não confio. Não confio, porque é uma coisa que, meu Deus, quanta coisa eu já perdi. Foto, arquivo, um monte de coisa que dá pau no computador, no celular. Você tem que reiniciar e perde tudo. E aí, galera? Me fala uma coisa. Pessoal aí que só faz trabalho por vídeos. E aí? Como que vocês vão fazer? Vão parar de vender, vão pegar os modelos antigos. Se não tiver nenhum pronto e entrega, vai ter que pedir pras clientes, né? Ai, você me empresta pra me tirar o modelo que eu não tenho mais? Já pensou, gente? Tem uma coisa pra se pensar, né? O dia de amanhã só pertence a Deus e a gente não sabe o que pode acontecer. Enfim, esse vídeo pode causar muita polêmica, né, entre os youtubers aí. Porque, o que vai acontecer, gente? A partir do momento que vocês forem aplicar essa técnica aqui que eu vou falar pra vocês, o que pode acontecer? Vocês podem não precisar mais dos vídeos. Acredita? Vocês podem não precisar mais do vídeo. Ah, eu quero fazer um tapete econômico. Vai lá no seu caderninho secreto, tá? Que vai ser caderno secreto. Vai ser o nome. O caderno... Vocês estão com pressa? Não, né? Vão papiar, então. Caderno secreto. Vocês vão fazer uma capa bem bonitinha. Vai pegar um caderno. Pode ser qualquer caderno, tá? Pega um caderno assim. Aí, vai fazer uma capa bem bonita. Colocar meu caderno secreto. Aí, o que vai ter no seu caderno secreto? Suas receitas, gente, dos tapetes. Isso que pode acontecer, ó. Deixa eu falar pra vocês. Eu costumo marcar assim, ó. Tá vendo? O tapete sintonia. Foi a data que eu comecei. Aí, a medida tal, tal. O peso tal, tal. Aqui... Olha, vocês nem vão entender. Porque eu vou gravando, gente. Aí, depois eu falo como o meu menino edita pra mim. Olha aqui, ó. Cortarem 2,25. Sabe? Então, eu vou... Ó, vou marcando aqui. Então, são os vídeos. E isso daqui, é... Por exemplo, o primeiro vídeo é 2,26. Aí, o segundo vídeo é 1,5. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Que é uma coisa... Muitas meninas que gravam vídeo aí. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Que, gente... Foi depois de muito tempo que eu gravava vídeo. Que eu comecei a fazer isso. No começo, eu não sei se vocês são igual eu. Ou seja, era bem ignorante nessa parte. Quando eu ia fazer um trabalho. Por exemplo, eu vou fazer esse... Eu vou fazer esse suplá. Então, primeiro eu tinha que fazer um suplá. Eu ainda faço isso quando é receita própria. Né? Quando não é muita inspiração, assim. Que a gente muda só uma coisa ou outra. Um detalhe. Mas, quando a gente vai criar uma receita. Então, eu tenho que primeiro fazer um. Ver se fica bonitinho ou certinho. E depois fazer um outro gravando o vídeo. Ok. Não, isso independente, gente. Mesmo quando você vai criando tudo. Aí, o que eu tinha que fazer? Isso porque o que eu pensava? Ah, eu vou gravar um. E depois eu vou fazer o outro. Pra mim poder mostrar no começo do vídeo. A peça pronta. Não tem que ir no começo do vídeo. A gente sempre mostra. Olha, nós vamos fazer hoje esse suplá. Tal, tal, tal. Das explicações. A resenha lá. E começa a videoaula. Ai, tava passando o carro do ovo aqui. Tive que parar um pouquinho. Enfim, gente. Aí, eu tinha que fazer uma peça. Só pra mostrar ela no começo do vídeo. Pra depois gravar a outra peça. Vocês acreditam numa coisa dessa? Acreditam numa coisa dessa? Aí, um dia. Um certo dia. O marido falou pra mim. O marido falou pra mim. Ah, por que que é isso? Bem no comecinho, tá, gente? Eu não sabia nada. Ainda não sei muito. Mas não sabia menos ainda. Aí, ele falou. Por que que você não faz a aula? Começa a gravar. Grava a aula. E no final do vídeo, você faz um... Você mostra a peça. Como é o primeiro vídeo. E aí, você inverte a ordem. Aí, como vai editar. E coloca no começo. Eu falei. Sério que dá pra fazer isso? É sério, gente. Pode acreditar que eu tinha essa ignorância. Falei. Sério que dá pra fazer isso? Ele falou. Dá. É só editar. Porque no começo, eu não usava aplicativo de montar os vídeos. Gente, vocês não têm noção. Então, no começo... Tem uns vídeos meus aí no começo. Aí, quatro anos atrás. Se você olhar. Eu falava. Gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho. Pra mim poder postar. Porque eu não sabia esse negócio. Gente, o marido sabe tudo. O filho também. Mas aí, eu fui metendo a minha cara sozinha no começo. Sabe? Então, eu não sabia fazer do jeito que dava. E aí, depois eu vi esse negócio que dava pra editar o vídeo. E aí, não importa a ordem que você vai. Igual eu faço aqui, ó. Ó, o vídeo tá. Porque é na sequência. Mas, quem sabe editar. Eles pegam de qualquer lugar aqui, ó. Eu ponho esse vídeo aqui no começo. O outro no final. Hoje em dia, eu sei. Assim, com muita dificuldade ainda. Um pouquinho. Mas, enfim. Todas as minhas receitas, eu marco assim, gente. Ou então, uma coisa eu vou saber. Tapete econômico sintonia. Que ele gasta... Que ele mede 85 por 60. E eu vou gastar 450 gramas de barbante. Tá? Isso daí eu sei. Mas, gente. Aqui, ó. Tem alguns que eu coloco. Iniciar com tantas correntes. Mas, aqui, eu não tenho a receita anotada, gente. Eu não tenho. Eu só tenho isso aqui e tem os vídeos. Se eu perder alguma coisa... Você acha que eu vou lembrar tapete sem tendo o modelo? Eu vou lembrar tapete por tapete de todos que eu já fiz? Gente, fala sério. Isso daqui é só um pouquinho do que eu tenho. Eu tenho cadernos e cadernos com esse mesmo estilo de marcação. Uma vez, eu tinha até pensado de fazer a técnica que eu vou começar a fazer agora pra 2020. Agora, pra 2020, pra vida. Eu tinha até pensado, mas aí, enfim, nem coloquei em prática essa dica, né? Essa técnica aí. Só que agora, como teve os comentários das lindas aí, o que que acontece? Eu falei, não, tá na hora de fazer isso mesmo, gente. Porque uma hora dá um boom aí e acabou. Então, eu vou continuar marcando. Eu tenho aqui o meu cardenho secreto. Vou continuar marcando a toalhinha suplá quadrado fácil, que eu tô fazendo pra vocês. O material, eu utilizei o barbante gota número 6, a agulha azul número 4. Aí, eu vou colocar o peso e a medida. Aqui, eu vou continuar colocando os tempos do vídeo, que isso aqui é pra edição, tá? Mas, gente, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever a receita, gente. Porque como que a gente faz crochê? A gente faz pelos gráficos, né? Que tem muita gente que não sabe olhar o gráfico. E a gente faz pela receita. Então, o que que eu vou falar pra vocês? Escreva a receita do tapete. Essa parte que eu falei que pode gerar polêmica. Por quê? Porque uma vez que você tem a receita escrita, vai que você não quer mais ver o vídeo. E aí, a gente ganha por visualizações, galera. E aí, pode dar que você... Ah, não, eu já tenho a receita escrita. Então, eu não preciso ver o vídeo de novo. Olha, olha, gente. Pelo amor de Deus. Vou contar com o auxílio de vocês, tá bom? Eu vou ensinar isso pra vocês. Algumas de vocês já devem fazer isso. Só que aí vocês continuam vendo o vídeo, dando like, compartilhando, tá? Isso daqui é pra um caso de um dia não ter mais vídeo. Você ficar sem internet. Você ir pra um lugar que não tem internet. E aí? Não tem os vídeos. Por isso que é legal também, gente. Um projeto que eu tenho de venda de curso. Isso é uma coisa legal. Porque você compra o curso ou por pendrive ou por CD, né? E aí você tem uns... E tem alguns cursos também. No meu caso, o meu curso, quando eu for vender, eu quero vender o curso com a receita escrita também. Entendeu? Isso, sim, é uma coisa que eu já tenho faz tempo. Quando eu vender um curso, eu vou vender a receita escrita também. Porque o gráfico, só se for assim, manual, né? Fazer o gráfico. Então, aqui explicando pra vocês, ó. O suplá que eu tô fazendo. Então, a primeira coisa. Se eu não tiver a internet e não tiver o vídeo, gente, dá pra me fazer por isso aqui, ó. Porque eu vou marcar do jeito que eu entender. Entendeu? Então, eu não vou colocar... Quem dera, gente, se eu tivesse tempo de cada vez que eu fizer uma receita, eu colocar lá na descrição do vídeo toda a receita. Igual eu vou escrever aqui. Mas, infelizmente, não dá tempo de eu fazer isso. Então, eu vou ensinar o caminho pra vocês e vocês vão fazer. Você fez uma peça. O que você vai fazer? Vai escrever a receita ao seu modo, do jeito que você vai entender. Porque esse vai ser o seu livro secreto. Então, quem vai ter acesso vai ser você. Você vai escrever do jeito que você entenda. Entendeu? Então, aqui, ó. Eu entendo. Eu iniciei com 26 carreiras. Pode ser que outras pessoas entendam. Mas, eu tenho que fazer pro meu uso próprio mesmo, sabe? Do jeito que eu vou conseguir fazer o tapete. Então, aqui, primeiro. Início 26 correntes. Aí, a partir da quinta corrente, eu vou fazer grupos de três pontos altos separados por uma corrente. Ao final, vão ficar seis grupos de três pontos. Tá? Então, aqui, aí, a terceira. Eu vou trabalhar por onze carreiras. Aí, depois, eu vou cortar o fio. Que é a mesma coisa que eu tô fazendo lá no vídeo pra vocês. Só que isso daqui tá escrito. Então, aí, ó. O quatro. Começa a trabalhar ao redor do trabalho. Depois, o que eu vou fazer? Fazer grupinhos de três pontos altos separados por uma corrente. Mas, aonde que eu vou começar esse grupinho? Então, aqui, eu desenho basicamente a parte do meio do tapete. Não é assim, né? Mas, mais ou menos. E aí, ó. Os três pontos, eu sei que vão ficar aqui. E três pontos aqui pra me fazer as correntinhas. E aí, eu vou contar, por exemplo, aqui no suplá. Nesse suplá que eu tô fazendo. Isso aqui, eu desenhei esse cantinho, né? Ó, vamos ver aqui pra vocês entenderem. Eu desenhei esse cantinho aqui, ó. Essa daqui, eu fiz aqui a parte do meio. E aqui, eu desenhei esse cantinho. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Aí, ó. Eu fico aqui com um, dois, três e quatro. Antes do próximo grupinho. Então, eu vou ter que dar um jeito aqui, ó. É uma correntinha. E aqui, eu tenho um grupinho de três pontos. Uma correntinha representa três pontos, tá? Tá representando três pontos. Mas, é porque não tem espaço. Então, eu tenho quatro, né? Aí, mais um. E mais um. Aqui, uma correntinha. Eu já vou fazer o canto. De novo. Que não deu espaço. Mas, aí, eu tenho que saber. Que eu tenho quatro grupinhos. Ai, gente, entenderam? É do jeito que você vai entender. Eu vou fazer aqui do jeito que eu consiga fazer o tapete lendo essa receita. Entenderam? Então, é isso. Resenhei demais. Pode dar polêmica. Mas, eu, ó. Confio em vocês. Aí, continua assistindo nossos vídeos aí de todo mundo do YouTube. Mas, é uma coisa bem legal de fazer, tá bom? Então, é isso. Aguardem que logo eu já solto esse daqui. Esse soplá pra vocês irem fazendo. Um beijo, gente. Tudo de bom. E coração pra vocês. Até o próximo vídeo. E logo eu venho com live. Se tiver bastante comentário nesse vídeo. Tchau.